O Corinthians eliminou o New Old Boys pela Copa Sul-Americana. O Fluminense eliminou o Argentino Júnior pela Libertadores. O Inter eliminou o River Plate pela Libertadores. E ontem à noite, o São Paulo eliminou o San Lorenzo pela Sul-Americana. 4 clubes brasileiros eliminaram 4 clubes argentinos. A minha alegria é essa aqui. Agora, lá no Paraguai, o Flamengo foi uma decepção, uma vergonha. E olha que saiu ganhando 1x0 logo no começo do gol do Bruno Henrique. Mas o Flamengo é um time mal treinado, é um time que está mal fisicamente, mal escalado. E a diretoria do Flamengo errou demais, isso eu falei na época, na contratação de Sampaoli. Treinador superestimado, treinador ruim no dia a dia, treinador ruim de grupo. Treinador que muda a escalação toda hora. Ontem ele deixou Ayrton Lucas no banco e entrou com Felipe Luiz com 38 anos. A defesa mal posicionada, tomando gol de cabeça toda hora. No Brasileirão, semana passada, tomou 3 do Cuiabá, com o Cuiabá colocando o Flamengo na roda. E ontem foi a vez do Olímpia, de virada 3x1. Acabou a Libertadores para o Flamengo e ouso dizer que acabou o ano para o Flamengo. Não vejo esse Flamengo, apesar de ter nomes, ter bons jogadores, mas não vejo esse Flamengo brigando pela Copa do Brasil pelo título e muito menos pelo Brasileirão. E esse ano, a final da Libertadores é no Maracanã. Olha só o que o Flamengo perdeu. Música Música Música